Quando eu te conheci, você me contou uma história bacana, que você tocou numa banda em São Paulo, o seu sonho era ser músico, começa por aí, como é que começou o Diego querendo ser profissional da música? Rapaz, eu com 18 anos, eu comecei a tocar em banda, saí de casa, fui morar sozinho, fui morar no estúdio da banda, no estúdio da banda, e comecei a tocar uma banda que se chamava Banda Via Marte, era uma banda de baile, e comecei a tocar nessa banda, e aí comecei, entrei na bebida, entrei nas drogas, e fui... Você chegou a usar drogas mesmo? Cheguei a usar drogas, eu não tenho vergonha de falar não. Mas que droga assim, maconha? Cocaína, cocaína mesmo, cara? Comecei a usar drogas, fui para São Paulo tentar sódio, toquei 5 anos nessa Banda Via Marte, fui para uma banda até que é nível nacional, banda chamada Camisa Suada. O alemão cantou lá? O alemão que me levou para lá, o alemão do forró que me levou para a Banda Camisa Suada. Você tocava percussão? Tocava percussão. E aí, toquei um ano nessa Banda Camisa Suada, voltei para a Colatina, voltei para a Colatina sem nada, só com a mochila nas costas, não tinha onde morar, não tinha... O dinheiro que você ganhava, gastava com droga, com bebida, com mulher, com... Até que naquela época eu não usava muita droga não, quando eu voltei que eu comecei a usar mais. E aí minha tia me deu um purão para mim morar, me deu um purão, era um cômodozinho, que nem janela tinha, tinha um buraquinho lá, que entrava um azinho, fui morar lá. E aí, tocava em Banda, aí quando eu voltei de São Paulo, que eu comecei a usar droga com frequência. E fui pedir um emprego a um amigo nosso lá, ele foi e ajeitou o emprego para mim numa loja de carro. Comecei a vender carro, que chama Cassani Veículos, eu tenho um orgulho em falar o nome desse patrão meu, que ele é um cara que me ajudou demais. Gravei lá também, gravei lá, conheci. O Cassani é um cara que me ajudou demais no meu caráter, na minha pessoa que eu sou hoje, eu devo ao Cassani. E aí, cara, usando droga, bebendo e todo final de semana aquilo, eu chegava na segunda-feira o Cassani me dando um conselho para sair dessa vida, cara, para com isso, para com isso, para com isso. Teve uma época da minha vida, Rocinha, que eu vou falar aqui para vocês aqui, que eu recebi meu salário numa quinta-feira e na sexta era feriado. Eu peguei e fui para a festa, em rock and roll, gastei o dinheiro todinho com droga e bebida e putaria. No domingo eu cheguei e não tinha um real. Eu tinha que pagar as contas de casa tudo, pagar comida por mês e não tinha nenhum real. Eu tentei me matar. Caramba, diga mesmo. Eu ia me matar. Peguei uma corda e falei assim, eu vou tirar a minha vida. Aí, refletindo naquilo, eu falei, não, eu vou dormir primeiro. Quando eu acordar, eu me mato, eu falei. Cara, sei que era oito horas da manhã no domingo, eu fui dormir, eu acordei e era seis da noite. Quando eu acordei, uma mensagem de um pastor no meu celular. Ô, meu filho, que Deus te abençoe e tal, tal, tal. Vamos para a igreja hoje, sempre me convidando para ir para a igreja. Falei, rapa, não vou para a igreja não. Aí, já tirei aquela ideia de me matar e fui dormir. Chegou na segunda-feira, eu não tinha nada, nem dinheiro para comer, nada. Nem geladeira eu tinha, eu tomava água assim na torneira. Cara, e aquilo, meu patrão me pegando de novo, sai dessa vida, Diego, para com isso, isso, aquilo. Aí, ele falou assim, vou te fazer um desafio com você. Tem um encontro da igreja, sexta, sábado e domingo. Se você não for, eu te mando embora. Se você for, você vai continuar na empresa. Aí, eu falei, ah, bicho, eu não gosto de crente não, vou nesses trem não. Falei, então tá, você vai perder o emprego. Aí, eu falei, então eu vou. Cara, eu fui nesse encontro. É o nome do encontro, era o Encontro Face a Face com Deus. Era três dias isolado numa fazenda, você não podia usar celular, não podia usar nada. Cara, aquilo, eu tive um encontro maravilhoso com Deus. Aquilo mudou minha vida, mudou minha vida, mudou minha história. E aí, quando eu cheguei no domingo, eu só agradeci a ele, obrigado por isso, pela sua oportunidade. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Falei, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Peguei, comecei a ir para a igreja. Com um mês que eu estava na igreja, eu encontrei uma namorada minha, a minha namorada lá. Com dois meses, eu engravidei ela, com três eu casei. Que é a sua esposa. Que é a minha esposa hoje. Que é maravilhosa. Ela é, minha esposa é tudo na minha vida. E aí, Rocine, engravidei ela com dois meses. Quando meu filho nasceu, eu briguei com o Cassani, que era o meu ex-patrão. Discuti aquele negócio, pedi conta. Bravo, pedi conta, saí correndo, falei, não quero mais trabalhar aqui com você, tal, tal, tal. Fui, fui embora. Aquele nervosismo, eu não imaginei que eu tinha um filho para criar e minha esposa estava desempregada. E eu tinha 300 reais na conta. Não tinha nada. Porque o dinheiro que eu dou a cor da rescisão, eu gastei na festa de casamento. Não tinha nada para receber. Tinha 300 reais na conta. Falei, gente, o que eu vou arrumar? Uma mulher para criar e um filho recém-nascido. Aí liguei para o meu pastor. Falei, pastor, estou lascado. O que eu vou arrumar agora? Pedir conta lá do Cassani e não sei o que fazer. Aí meu pastor falou assim, falou, Diego, você é um bom vendedor. E nisso eu já tinha parado de tocar em banda, entendeu? Só estava tocando na igreja. Ela falou, você é um bom vendedor, vai vender carro na rua. Meu pastor falou, aí acendeu a luzinha. Opa, não é que é verdade mesmo? Falei, mas eu só tinha 300 reais, o que eu vou arrumar? Peguei, cara, eu não tinha nem o nome limpo na época, não. Peguei o... O nome ainda estava no Serasa, só era sócio do Serasa. Sócio do Serasa. Peguei, liguei para o meu esposo e falei, amor, saí do Cassani. Falei, saí do Cassani, estou desempregado. E ela, o que nós vamos arrumar agora? Vou vender carro na rua. Diz ela que falou, na hora ela falou assim, não, te dou todo o apoio do mundo. Mas diz ela que ela estava trancando de medo. Aí peguei ela, desci, fui lá na ronca. Era o negócio da moto da Honda. Financei uma moto 100% no nome dela. Peguei a motinha, peguei um cartão de crédito do meu cunhado emprestado. Comprei um notebook, botei na mochila e fui. Saí em loja, em loja. Ei, você deixa eu vender seu carro? Você deixa eu vender seu carro? Você deixa eu vender seu carro? Todos os lojistas deixaram eu vender o carro. Porque eu já tinha uma amizade bacana com eles. Aí comecei a vender o carro dos outros na internet. Aí eu falei, pô, cara, não vou ficar na rua, não. Na rua é muito feio, eu vou arrumar um ponto para mim. Ah, você anunciava o carro das pessoas que você conhecia? Isso. Você quer vender seu carro? Eu vou vender seu carro. Aí pedia e anunciava. Isso aí. Você fazia o anúncio do LX, do Facebook? Na época era só o Facebook. Sim. E tipo assim, eu já fazia isso no Cassano quando eu trabalhava lá. Muito bem. Tinha uma comunicação muito boa. Eu batia foto minha mesmo, fazia panfleto, eu mesmo integrado. Eu sempre gostei de aparecer. Eu pagava a pessoa para entregar para mim no sinal. Na época eu não tinha muito esse negócio de internet. Há uns oito anos atrás. Então eu sempre investi muito na minha imagem. Aí peguei, fui num lava-jato do amigo meu. Falei, ô Fábio, deixa eu botar uns carrinhos no lava-jato aqui, consignado, para mim ter um lugar para a pessoa sentar e eu conversar, entendeu? Falei, não Diego, pode ficar à vontade aí, você me dá uma porcentagem. Beleza. No primeiro dia eu vendi um carro. Primeiro dia que eu saí da empresa, tá? Isso eu fiz tudo pela manhã e vendi um carro. Aí eu ganhei mil reais. Aí eu já não tinha só trezentos, eu tinha mil e trezentos. No segundo dia eu vendi outro carro. Ganhei mais mil e seiscentos reais. Sei que durante aquele mês eu tirei mais de dez mil reais vendendo o carro dos outros. E você não tirava isso lá no Cassane? Não tirava isso no Cassane. Falei, cara, gostei do trem, tá? Beleza, sei que eu fiquei nesse lava-jato quatro meses. Nesses quatro meses eu já consegui comprar dois carros meus. Carros mais antiguinho, mas consegui comprar dois carros. Aí eu falei, quer saber, cara, eu estou dando trinta por cento para esse cara aqui, eu vou montar um para mim sozinho e vou sentar o pau. Fui numa casa que tinha uma garagem grande, fui e aluguei essa casa. Aluguei essa casa, peguei dinheiro com a agiota emprestada, emprestado, peguei dinheiro com a agiota emprestado, paguei cinco meses de aluguel adiantado. Botei dois carros meus que eu já tinha e peguei mais uns cinco emprestados e botei lá, inaugurei. DM corretora de veículos. E comecei na internet. Financio, 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 aquilo, aquilo. Beleza. Quando deu dois meses que eu estava lá, os bancos pararam de financiar. Você acha que foi uma maravilha? Aí eu falo para você, quando você acha que as coisas estão ruins para você, é porque é sinal que na frente vem coisa boa, meu amigo. Entendeu? Mas ela pode piorar, aí você tem que insistir, perseverar para poder... Que ela vende de novo. E o DM vem de onde? Diego Magalhães. Diego Magalhães. Magalhães. E aí os bancos saíram do mercado. Aí agora eu já tinha uma dívida, que era o aluguel da casa. A dívida do agiota... Que o juros era de quanto? Não, eu peguei, tipo assim... Na época o aluguel era R$1.500,00, eu paguei para pagar cinco aluguel só. Pagou cinco aluguel e pedi três... Você pagava o juros de quanto para o agiota? 10%? Não, acho que era 5%. Só que eu paguei o agiota com dois meses. Entendeu? Aí os bancos saíram. Aí eu comecei a ficar doido, a entrar em depressão. Cara, eu ficava doido, o que eu vou arrumar? Agora eu tenho um aluguel, vou pagar contrato de um ano aí da casa. O que eu vou arrumar da minha vida? Aí, cara, Deus, ele bota pessoas na sua vida que não tem base, não. Me apresentaram um cara lá de Minas Gerais. O Gilmar Veigo, o Gabriel. Ninguém na região norte estava financiando o carro. O Gabriel me ajudou e me deu os bancos dele lá para me financiar. Me deu os bancos dele para me financiar. E aí em Colatina só tinha eu que tinha os bancos. Caramba! Entendeu? Aí quando todo mundo da cidade já sabia que não financiava carro, vê um doido do nada e fala assim, eu financio para você com apenas mil reais de entrada. Aí, cara, eu comecei a vender. Comecei a vender. Isso você não tinha gravado os vídeos de Super DM ainda não? Não, Super DM ainda não. Não. Aí as lojas vieram até mim. O que você está arrumando, menino? O que você está arrumando no banco? Falei, não, eu te dou a senha aqui também, mas eu quero uma porcentagem. Aí eu dei a senha para as sete lojas. Tudo que eles faziam eu tinha uma porcentagem. Aí você ganhou uma grana. Você se capitalizou ali. Aí eu ganhei uma grana, se capitalizei e já consegui comprar. Em um ano que eu estava ali, eu consegui comprar dez carros. Aí eu falei, rapaz, aqui está pequeno para mim, eu vou para outro ponto. Aí fui para outro ponto. Que é o ponto que você está hoje? Não. Um ponto um pouquinho maior, cabe eu acho que 20 carros. Aí eu fui lá, botei meus dez e sempre tive carro consignado dos outros. Aí ali veio uma agência, uma produtora me ofereceu um produto de marketing. Aí eu falei, meu irmão, eu quero uma coisa diferente que ninguém nunca fez. Bola para mim e traz para mim. Aí essa agência que trouxe para mim o Super DM. Aí eu topei na hora, meu irmão. Vamos, vamos, vamos. Quer dizer, o cara deu a dica assim. Ele achou que ia dar uma bola fora. Como a agência apresenta um monte de coisa para as pessoas, para clientes. E aí de repente o cara, não, não quero isso. Ele achou que ia apresentar uma coisa para você que você talvez nem desse bola. Aí quando você viu, não é isso aí que eu quero. É, na hora, bora. Eu sempre fui um cara que eu não... As pessoas que me apresentam um produto, eu sempre gosto de dar uma oportunidade. Entendeu? E esse cara me apresentou, cara. Eu falei, eu abracei na hora. Vão, vão, vão. Aí fez a roupa, né? Porque eu estou magrinho. Fez uma roupa bacana. E fomos fazer o vídeo do Super DM. Nessa época, eu já estava vendendo na fase uns 15 a 20 carros por mês. Já estava por causa do financiamento. Estava com um nomezinho legal já. Eu vendia na fase 15 a 20 carros por mês. Coisa de um ano e meio, um ano e seis meses de loja. Quando o Super DM foi lançado, no primeiro mês eu já vendi 30 carros. Caramba! 30 carros. E aí, o bacana, no primeiro dia que eu soltei o Super DM, que eu estava te falando, que os próprios concorrentes e a cidade foram mandando... Olha o que esse doido fez! E o vídeo, no dia, viralizou a cidade. No mesmo dia, assim? No mesmo dia. Eu soltei ele 5 horas da tarde. Eu estava respondendo a pessoa até 2 horas da manhã. Que foi você voando também, o primeiro vídeo? Não, o primeiro vídeo foi voando, não. Era no ônibus. Foi no carro. É do ônibus. Ah, do ônibus. Isso aí, do ônibus. E aquele primeiro vídeo repercutiu a cidade toda em WhatsApp, grupo de WhatsApp. Olha o que esse doido fez! Olha o que esse maluco fez! Olha o que esse cara fez! Olha só! Cara maluco esse! Uns parabenizando, né? E outros criticando. E aí, viralizou esse vídeo. Entendeu? No outro dia, na loja, estava lotada de gente. Rapaz, você é doido. O que você arrumou, rapaz? Porque ninguém nunca tinha visto isso na minha cidade. Lá é só... Tem procedência, qualidade, isso, aquilo, pá, 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 pá. Eu revolucionei a venda de automóveis no Espírito Santo. Talvez até você tenha inspirado o prefeito, o ex-prefeito Nicolatina, né? Sim, Serginho. Que entrou nessa onda também de fazer vídeo e tal. E, de repente, você também pode ter inspirado ele a fazer mais ainda do que ele já fazia, né? Sim, sim. O Serginho é um cara espetacular, cara. E aí, vai, continua. E aí, depois que o primeiro vídeo viralizou, você disse, ah, agora... Agora sim, cara. E aí, eu comecei, igual eu te falei, no primeiro mês eu vendia 15 carros, passei pra 30. E aquilo ia entrando dinheiro e todo o dinheiro que ia entrando, eu ia guardando. Eu nunca fui gastar muito. Só lembrando também que os três primeiros anos de loja, eu não saí nem pra comer hambúrguer, tá? Só guardando, guardando, guardando. Minha esposa tá de provas. Eu ia pra igreja e pra casa, pra igreja e pra casa. Só economizando. E aí, lançamos o segundo vídeo do Super DM. Bombou também. E as vendas só foram aumentando, aumentando, até que não cabia mais de carro na loja que eu tava. Eu fui pra loja maior, que é onde que eu tô hoje. Ali é São Silvano, aquele bairro, né? São Silvano. São Silvano. São Silvano. São Silvano. São Silvano. São Silvano.